Na imagem, gravada por câmeras de segurança nesta madrugada, entre os bairros Aeroporto e Fraron, mostra dois homens carregando objetos furtados. A polícia militar localizou um dos suspeitos no crime e recuperou os objetos. O rapaz, conduzido pela polícia militar, possui diversas passagens por furto. A situação foi na madrugada, agora de segunda-feira. Chegou uma denúncia no 190 de que haviam dois indivíduos carregando objetos nas costas. No final do bairro Fraron, indo em direção ao bairro Aeroporto, pela linha rural, Tioqueta. Então a equipe policial militar iniciou as diligências e localizou um dos objetos, que era uma bicicleta infantil. E ao realizar mais busca, localizou um indivíduo que percebeu a presença da equipe policial. Ele tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe policial militar. E no local, ali foram localizados um botijão de gás, diversos fios, uma cortadora de grama e a bicicleta infantil que estava junto com esse indivíduo. Ele negou que teria furtado, mas ao ser conduzido aqui ao batalhão, a gente mostrou até as imagens. Ali ele tentou negar, começou de risadinha, enfim. A gente fez contato com a delegacia, só que eles disseram que não poderiam receber esses objetos porque não havia um registro de furto. Então a gente pede à comunidade que se souber de alguém que foi vítima, ou a própria vítima, que entre em contato com o terceiro batalhão, que os objetos ficaram aqui na sede para se ter entregue ao proprietário, mediante comprovação. Não se tem informações ainda se as vítimas ou não quiseram registrar boletim de ocorrência, por imaginando que talvez não fossem mais localizadas os objetos, nem mesmo o autor do furto, ou se ainda nem percebeu este furto. O que se recomenda? É vir à polícia nesse momento? Isso, provavelmente a vítima não tenha percebido ainda esse furto, porque ele ocorreu por volta das 3 horas da manhã, desta segunda-feira. Então é só procurar aqui o terceiro batalhão que os objetos ficaram armazenados aqui. Vale sempre relembrar que o boletim de ocorrência vale muito a pena, é importante que se faça isso. Com certeza, inclusive para a gente registrar e reforçar o policiamento nas áreas onde ocorre maior índice de criminalidade.